E olha só, gente, o que ela preparou pra ela e pro Noah. Eu não coloquei queijo em tudo porque o primeiro Noah vai provar a massinha, tá? E ele tá achando que é ovo. E aí, gente, então ele vai provar a massinha aqui. Não conseguimos, tentamos a semana toda dar o iorkut com fruta pra ele, né amor? É, verdade. Não quis, então ele ainda não provou, falta a lactose pra gente fechar a janela imunológica dele. Mas a hora que sair, ele comendo o iorkut, nós vamos mostrar tudo pra vocês. Galera, o Noah passou pela Nutri, e aí a Nutri indicou o iorkut, depois a Bela pega. Não tem mais aqui porque a gente foi tentando, ele não foi comendo. É aquele natural da embalaginha branca com as escritas azul, é esse. E aí, agora é a hora pra saber se ele vai ter intolerância que fala ou tolerância? Intolerância. Intolerância. Ou algum tipo de alergia. Ou algum tipo de alergia. Eu achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo introduzir o iorkut, né? Por quê? Pra quem comeu espinafre de boa, pra quem comeu todos os legumes e fez uma cara e eu falei, ah, o iorkut não quis, né? Não quis, opa, opa, o mamãe já tá fazendo o seu café. Aí, agora eu vou ver se a gente vai tentando com outras frutas. Já tentamos com a banana, misturar o iorkut com a banana, né filho? Ele quer, quer você. Vem, mamãe, vem. Aí, ai meu Deus, você não me deu um abraço gostoso. Se o iorkut ele não quis, eu fiquei até com medo agora do sorvete. A hora que for sair pra tomar um sorvetão com o pai. Também não vai gostar, né? É. Eu quero ver. Ó, eu amo você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!